Suburbionline.com, nós estamos aqui para prestar conta a você, nossos seguidores, que doaram alimentos para que nós possamos ajudar algumas famílias vítimas desta crise causada pelo coronavírus. E o Suburbionline.com tem esta responsabilidade social de estar prestando conta a vocês aqui que doaram e está ajudando essas famílias carentes. Está aí mais o resultado, agora pela manhã nós estamos aqui já preparando a sexta e você que ainda não doou, por favor, ajude, são muitas famílias que estão ligando para a gente pedindo apoio. Chama no WhatsApp 985561140, nós temos uma equipe que irá até você retirar a sua doação, faça já a sua doação, o quilo de arroz, o quilo de feijão, o que Deus tocar no seu coração para que nós possamos ajudar essas famílias carentes. Suburbionline.com, desejo a todos uma ótima quinta-feira.